Na manhã de hoje, os policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais, DIG, cumpriram mandatos de busca e apreensão nos predinhos do Jardim Biagone e apreenderam uma arma e uma motocicleta que era usada por ladrões em ações por toda a cidade. Eu estou aqui com o doutor Fernando Bravo, que comandou a operação e tem mais informações. Doutor, como foi a sua operação? Como foi a batida que vocês fizeram aí nesses predinhos do Jardim Biagone, que já é bem conhecido pela polícia? Bom dia. Nós já estávamos investigando os roubos à residência e transeuntes ocorridos na cidade e conseguimos identificar um dos membros da quadrilha. Nós fomos cumprir mandato de busca hoje na casa de busca e prisão temporária dessa pessoa que já havia sido decretada pelo juízo dessa comarca e conseguimos localizá-lo. Fomos em outra residência também, de um amigo dele, de outro membro da quadrilha, e encontramos um revólver 38. Como ele não tinha autorização para portar e possuir essa arma na residência, ele está sendo autuado em flagrante. Até o momento, duas pessoas detidas? Isso. Um por mandado de prisão temporária pelo crime de roubo e o outro por posse de arma de fogo. Doutor, como o senhor disse, essa quadrilha estaria atuando na cidade, fazendo assaltos a residências e estabelecimentos comerciais? Isso. Nós já identificamos a participação deles em alguns roubos e agora nós vamos investigar outros crimes porventura cometidos pela quadrilha. Ou seja, vocês começaram a desmantelar essa quadrilha de assaltantes? Sim, começamos e tenho certeza que nós vamos conseguir pegar todos os bandidos. Está certo. Muito obrigado, doutor. Está aí o trabalho dos policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais, desmantelando mais uma quadrilha de assaltantes que vinha aterrorizando a nossa cidade. Voltamos aos estúdios.